Agora está permitido, depois da repercussão na internet da história de um homem que tentou tirar a foto para a carteira de habilitação sorrindo, o Detran RJ resolveu fazer uma campanha para estimular o sorriso na emissão de documentos oficiais. Isso mesmo, o sorriso agora é bem-vindo nos documentos emitidos pelo Detran do estado do Rio de Janeiro. Inclusive esse tema virou campanha nas redes sociais. O objetivo é incentivar as pessoas a sorrirem em seus documentos. A população gostou da ideia e está animada para poder tirar a primeira ou segunda via da carteira de identidade ou mesmo renovar a habilitação com o sorriso estampado no rosto. Um questionamento do passado falava sobre essa possível proibição, mas o órgão esclarece que não há nenhuma lei que proíba o sorriso. E o CONTRAN, órgão responsável pela regulamentação da Carteira Nacional de Habilitação, também disse que nunca proibiu. A proibição continua sendo referente ao uso de óculos, bonés, chapéus e objetos que cubram o rosto ou a cabeça. Mas o sorriso está liberado.